O objetivo desse jogo é tentar se transformar no cabeça de sirene Vamos lá desviar aqui dos obstáculos e a gente tem que pegar aqui esses DNAs E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos 3, 2, 1 Deixa aqui nos comentários qual é o monstro que você tem mais medo A gente tá quase chegando no final Vamos pegar aqui os DNAs e a gente vai lutar com o boss Vamos lá, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar E nós conseguimos, ganhamos o duelo